Oi turma, oi pessoal, pessoal, vou contar uma história aí, aconteceu essa semana aí, eu fui socorrer uma senhora aí, uma moça, ela estava com um carro aí, uma HB20, foi aqui na região do Secapo em Guarulhos, a rua, eu esqueci o nome da rua, quando cheguei no local pessoal, tinha um buraco, uma panela, um buracão assim, quando ela ia passando com o carro, o buraco não estava formado ainda, quando ela ia passando com o carro, cedeu a asfalto, aí o carro dela desceu, ficou só as duas rodas traseiras para cima, aí o buraco muito grande, eu não sei se tem onde passar uns tubos de esgoto, e a mulher estava dentro do carro ainda, ela doida para sair, e a porta estava travada, aí você vê que ela ficava gritando lá, aí o que é que acontece, ninguém queria entrar dentro, aí começou a chegar um monte de gente lá, antes de alguém chegar, e começou a chegar com o pessoal curioso, aí quando você deu o asfalto assim, ficou uma, uns pedaços de concreto assim, aí tem um cara que ele foi lá e pulou, o cara falou, não vou arriscar, porque se não esse carro descer mais aí, vai matar a mulher, aí pegou e tacou uma pedra lá no vidro, quebrou o vidro, todinho, aí tirou a mulher, só que para subir não dava, e a mulher tinha machucado, acho que uma parte da perna lá, e ela estava com muita dor, aí arrumou o vizinho lá, que o vizinho tinha uma corda grossa assim, aí ele trouxe a corda, aí o cara amarrou na cintura da mulher, aí um monte de gente lá conseguiu puxar a mulher, até a mulher vir para cima, ficou um buraco assim, o carro deve ter o que, uns dois metros, não sei se tem dois metros não, um metro e pouco de comprimento, aí ficou com a roda de fora ainda, mas não dava para sair não, aí tem que amarrar a corda primeiro na mulher, puxamos a mulher, depois em seguida que puxamos a mulher, colocamos ela para sentar lá na calçada, aí a gente pegou a corda e passou para o cara, aí puxou o cara, depois até esperar o guincho chegar, aí o guincho quando chegou, ele tem um cabo de aço lá, pôs na traseira do carro e forçou assim levantando, como que fosse um guincho lá, e tirou o carro, aí socorremos a mulher, a mulher também não machucou, ficou só com a perna dolorida, mas tiramos rápido lá, porque ele estava com medo do carro ir descendo mais e quebrar aquele cano grossão assim, e o carro descer, porque o buraco foi grande, eu não sei o que aconteceu, que cedeu o asfalto, bem na hora que ela ia passando, então pessoal, essa foi a história, socorreu uma mulher, ficou tudo bem, o carro foi resgatado, essa foi a história, um abraço a todos, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, pessoal, um abraço, até o próximo história.